Patos do TX-MB15 É nova hein galera Olha quem resolveu dar as caras aí O próprio O original Chapolin Pera deixa Vai, vai borde Por que tu tá acelerado Olha o Chico Doce Sai pra lá Chico Doce Deixar o Chico Doce Ah isso que é caminhão Olha o barulho Olha o trem que pula É isso aí né galera De volta às origens Hoje domingão Aqui de segunda a sábado é É a trinta e quatro No domingo é o quinta e nove Beleza turma Bola o bicho aqui pra Pra dar umas voltas né O caminhão aqui é de ouro Uma bagunça Opa Essa carneira que você olha assim Nossa cheia da grana Só boleto É isso aí né galera Graças a Deus Tamo testando bichinha Todos nos confortos A luzinha lá Todos acendendo É isso aí né galera Se eu vou dar uma volta aqui Que hoje os vizinhos resolveram cooperar Pelo menos aqui né É isso aí Beleza turma Tudo de bom